Fala galera, tudo certo com vocês, investidores e investidoras? Hoje eu vou falar sobre o treinamento Mestre de Dividendos, que acaba de receber mais uma atualização. Eu sempre mostro para vocês aqui quando eu atualizo. E essa atualização faz parte da última que eu farei para esse semestre aqui, pelo menos o que eu tenho em mente. Eu sempre vou construindo, a minha ideia desde o começo foi construir um treinamento do zero ao 100% de trading, como você vai abrir uma conta, como você vai aprender análise técnica e também como você vai aplicar com alguns exemplos ao vivo e também análise fundamentalista. Então recentemente eu adicionei, aqui vocês podem ver todos os módulos com diversas outras partes aqui dentro e tudo mais. Tem muita coisinha aqui, certo? E vocês vão aprender também simetria, Fibonacci, linhas de tendência, trading plan, backtesting, análise versus trade, dual charting, indicadores, blá blá blá, trades ao vivo. Tem uma pancada de trades aqui para vocês terem o saco, cornetarem depois, nem tudo é sucesso, os trades que também não deram certo ou que empataram, enfim. Certo? Aqui minha rotininha, aqui minha rotininha física engraçada, um pouco de meditação. Dividendos, eu comento um pouquinho. Material extra, muito legal. A parte mais bacana que eu acabo de adicionar, vem antes da análise técnica, certo? Que é a análise fundamentalista básica. Então aqui eu adicionei dois conteúdos que tem alguns vídeos, tem três vídeos cada conteúdo desses, acho que ao todo são seis vídeos, onde eu começo a comentar um pouco sobre a análise fundamentalista também. Então o mestre dos dividendos, recentemente quem acompanha meus trabalhos aqui no YouTube vê que ele ficou um pouco mais salgado. Hoje ele está, se eu não me engano, 277 reais. Você pode dividir em várias vezes. É assim que eu trabalho com o Hotmart, tem as doações lá para as entidades. Mas se você se interessar pelo preço antigo e quiser fazer uma pré-lista, e quiser participar de uma pré-lista, eu vou disponibilizar um voucher com preço antigo de 237 reais, porque recentemente ele mudou, não faz muito tempo. Eu acho que faz uma ou duas semanas, certo? E como todo mês eu faço uma promoção no final do mês, certo? Eu vou fazer essa promoção aqui para vocês do YouTube. Então deixem nos comentários, ou melhor, adicionem, mandem um e-mail para... Deixa eu digitar aqui para vocês. Amazônica, agora meu e-mail pessoal, arroba gmail.com Por que meu e-mail pessoal? Porque esse e-mail que eu estou utilizando, eu estou sem e-mail marketing, eu estou renovando o meu blog. Ele vai deixar de ser o violinada.com.br para um outro nome que eu ainda estou estudando. Não sei se eu puxo para o meu nome, não sei se eu puxo para mestre, perdão, clube dos dividendos, o clube do investidor. Eu estou vendo o que está liberado, o que eu posso explorar, se é de repente o meu nome ou se é de repente o nome de uma possível marca. Por enquanto, mandem bala nesse Amazonas de e-mail com o assunto, o título, vamos colocar o título como sendo VIP. Em vez de lista VIP, coloca só VIP, que eu vou passar para vocês, vou criar um voucher específico para vocês e liberar até dia 30 desse mês com preço antigo. Um descontinho para vocês que querem de repente ou patrocinar o canal ou de fato aprender do 0% ao 100% tudo o que eu sei aqui. Beleza? Um grande abraço para vocês, deixando aqui uma atualização, mais uma do Mestre Dividendos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.